Hoje é quarta-feira, 3 de novembro, mas mesmo na quarta-feira temos trabalhos legislativos aqui na Câmara de Botucatu e a gente vai conversar direto da sessão com a vereadora Alessandra Luquezzi. Hoje cinco matérias, todas com bastante complexidade e a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Vamos começar falando de uma que veio da semana passada, recebeu um pedido de destaque para ser discutido agora no começo da sessão, acabou sendo aprovada e diz respeito aos recursos do Fundeb. Importantíssima essa matéria, Fundeb novo, permanente, com maior verba para a educação. O que está acontecendo? A regra nova permite que psicólogos e assistentes sociais que estarão concursados trabalhando na educação poderão também compor esse 70% dos profissionais da educação. Fiz um requerimento simples perguntando ao secretário de governo se o contrato existente agora, uma grande conquista inclusive, de funcionários, psicólogos e assistentes sociais que estão trabalhando na educação também terão direito a esse pagamento através do Fundeb. Então vamos aguardar essa resposta e a senhora está pedindo também algumas providências para a creche, para o Centro de Educação Infantil, que todo mundo chama de Vila Aparecida, mas é a Vila São Lúcio ali, que tem sido atingido pelas enchentes, nesse momento de chuva. O que a senhora pede exatamente? Qual a preocupação, vereadora? É uma preocupação que vem desde quando eu sou secretária da Educação, mas não uma preocupação de alagamento, que não existia, não chegava até a creche, essa questão de alagar toda aquela região, mas sempre de encontrar um espaço maior ou uma construção nova, que é uma creche incrivelmente grande, equipes boas, vai buscando e as crianças vão sabendo, as famílias vão sabendo e vão trazendo ali suas crianças. Então a nossa busca agora, eu e demais vereadores, é realmente fazer com que o Prefeitura agora construa um espaço mais adequado e essas crianças consigam conquistar um espaço bem bonito. Um terceiro requerimento é um reforço para um veículo especial para a Guarda Civil Municipal poder fazer as rondas nas áreas rurais, a senhora fala de picapes, pede o requerimento. Está difícil para eles? Olha, esse picapes é bem especificado, vem todo detalhado, é um programa do Governo do Estado de São Paulo, que já foi solicitado pela Guarda Municipal, o nosso secretário Marcelo já fez esse questionamento, veio até mim para eu reforçar uma solicitação, aquele empurrãozinho básico, vamos dizer assim, para que eles conquistem. A Guarda Municipal Ambiental precisa de muito equipamento, porque a área rural é gigante em nossa cidade. Vamos ver se a gente conquista. Também tem aqui um requerimento da sua autoria, que diz respeito a uma iniciativa para um próximo concurso público de que seja contratado, seja selecionado pessoal para trabalhar como agente, como fiscal da Lei do Silêncio, que é um problema aqui na nossa cidade. Exato, perturbação de sossego tem sido sempre questionamentos da população para nós vereadores. Eu faço parte dessa equipe, dessa comissão, fui presidente na comissão passada, e o que mais nos entrava nessa situação é falta de fiscal, pessoas capacitadas, treinadas, que possam checar o local e verificar o que está acontecendo e a gente agir com legislação e também apoiar a Guarda Municipal e a Polícia Militar, que já são da responsabilidade deles esse serviço. Então, a contratação de fiscais é importantíssima. Então, para encerrar, só fala aqui direto da sessão de 3 de novembro, o último requerimento que aí mexe no Bolsa das Pessoas, pedágio ali na Geraldo de Barros. O que a senhora está pedindo? De onde veio essa demanda? Essa é uma demanda antiga. Há muitos anos atrás, o governo de São Paulo deixou claro que novas praças de pedágio aconteceriam nessa região. Então, aqueles moradores anualmente me procuram, porque não são só rancheiros, são moradores também daquela região lá de baixo, Porto Saide, Rio Bonito, Alvorada da Barra e Amina. Que esse pedágio, caso aconteça e caso seja verdadeiro as notícias jornalísticas, que ele não aconteça, que não rompa o elo entre Botucatu e essas regiões, que prejudicaria, há demais, essas pessoas que fazem uso. E nós temos um grande argumento. Botucatu oferece o transporte coletivo para essas regiões. Não precisaríamos ter o pedágio nessa região. Isso também, né, se acontecer, mas já fica aí o pedido registrado para que não seja ali. Exatamente. A força, né, que antecede o problema. É essa a ideia desse requerimento. Estamos tentando anteceder uma preocupação que vem desses moradores. Muito obrigada. Essas foram as demandas apresentadas e aprovadas em plenário, de autoria da vereadora Alessandra Luquezzi, nesta quarta-feira, 3 de novembro, direto da sessão da Câmara de Botucatu. Obrigado.